Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Ela foi mais uma vítima, tinha um sonho que almejava por muito tempo, mas infelizmente seu grande sonho acabou virando um pesadelo. Uma jovem brilhante passou por uma cirurgia plástica, que até parecia ter dado tudo certo. Chegou a ir para casa, mas no seu lar acabou passando mal e foi levada para o hospital. Mas devido às complicações do procedimento, ela venha ter uma parada cardíaca e não resistiu, vindo a óbito aos 31 anos de idade. Estamos falando de Brenda Stephanie Ferreira, que ficou conhecida por ter sido ex-rainha da pecuária de Iporã, que fica em Goiás. Que Deus possa confortar todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Brenda Ferreira.